Queridos amigos e amigas de língua brasileira, de língua portuguesa, bom dia a todos. Falo de Ana Jás, no estado do Pará, e estamos já ao segundo vídeo, no qual compartilho com vocês as notícias da pandemia aqui no Brasil e na nossa região. Então, queria começar esse vídeo patiando com vocês uma alegria muito grande e hoje estamos festejando a grande solenidade do Corpus Christi e já que não podemos ir à igreja, participar da missa, da oração, os padres decidiam sair de carro em procissão e abençoar visitar a cidade toda, a Constantíssima Sacramento. Estava aqui na esquina, aos 20 minutos atrás, ele passou, foi muito, muito lindo, muito emocionante, meu coração ainda está cheio de alegria e com essa alegria vamos começar a assinar o nosso boletim da pandemia de hoje, dia 11 de junho. Ontem à noite a situação do Brasil, o boletim do Brasil foi muito, muito forte, muito duro, muito, muito, os números estão muito, muito altos. Só de casos positivos de Covid temos 775.184 casos positivos, dos quais 33.100 só em 24 horas. Os mortos, infelizmente, já estão próximos de 40.000. 39.797 óbitos. Em 24 horas houve 1.300 mortos. A situação no Brasil é verdadeiramente muito, muito difícil. A gente tem que pregar, rezar bastante, continuar rezando e intercedendo para que essa praga se afaste do nosso país. Vamos passar rapidinho a situação no Marajó, como já explicava na outra vídeo, a gente mora no estado do Pará e nós fazemos parte de uma prelazia, a prelazia do Marajó que compreende nove paróquias. Nós fazemos parte dessas nove paróquias e eu já vou elencar os nomes as paróquias e a situação epidemiológica da nossa região. Breves é a cidade maior, 100 mil habitantes, ela é a mais afetada. 709 casos, 64 óbitos e 445 recuperados. Esse boletim é do dia 9 de junho, não é atualizado porque ontem eu não recebi notícias, mas é o mais atualizado de todos. Afua, 258 casos, 3 mortos e 210 recuperados. Afua é a paróquia mais próxima da gente, 8 ou 9 horas de barco daqui de Anajás. Bagre, 98 casos, 5 mortos e 62 recuperados. Melgaço, próximo de Bagre, 169 casos, 7 óbitos, 46 casos recuperados. Portel, Portel é a segunda cidade mais afetada da nossa região do Marajó e conta com um óbito, infelizmente, de um padre, um padre agostiniano, há duas semanas atrás, aproximadamente. Portel conta com 503 casos positivos, 31 mortos e 157 recuperados. Soury, é a sede episcopal da nossa prelazia, prelazia, 119 casos, 5 mortos e 38 recuperados. Chaves. Chaves é a paróquia mais isolada, de mais difícil acesso da nossa prelazia e encontra-se a 12 horas, 11 e 12 horas daqui de barco. Chaves conta com 40 casos, 40 casos positivos, 1 morto, 1 óbito e 10 recuperados. Salva a terra, conta com 180 contagiados, casos positivos, 10 óbitos e 62 recuperados. Vamos chegar à nossa cidade de Anajás. Até ontem, o boletim está atualizado, ao dia de ontem à noite, 191 casos positivos, 7 óbitos, porque o caso que estava em análise ficou confirmado, que é um caso de Covid, então temos 7 mortos na cidade e 109 recuperados. Quem já assistiu a primeira vídeo percebeu que nos últimos dias houve um aumento, a segunda tivemos 7 casos, terça 7 casos e ontem 5 casos. O nosso bispo fez um pronunciamento alguns dias atrás e uma nota também confirmando que não podemos voltar às atividades normais até pelo menos o 30 desse mês. Então, ele disse que a situação geral, tanto do Brasil como da prelazia do Marajó, está ainda numa situação ascendente, está subindo, está crescendo o número de contagiados, de mortos. Então, a pandemia não acabou, está longe de acabar, infelizmente. E está nesse momento, pelo que posso dizer de Anajás, está voltando a subir um pouquinho. Então, a gente pede mais do que nunca a vossa oração, a vossa intercessão, a vossa fraternidade nesse sentido, em compartilhar junto com a gente esse momento doloroso, esse momento difícil. A gente agradece com todo o coração pela vossa atenção, pelo vosso carinho, por querer ter nossas informações, nossas notícias. A fraternidade e eu estamos muito bem, graças a Deus. As pessoas que a gente conhece, na maioria dos casos, estão bem. A maioria dos doentes, volto a repetir, está se cuidando, está se tratando em casa. São casos leves, mais de 90% dos casos são casos leves. Fazem um acompanhamento, um monitoramento em casa e vão se recuperando aos poucos. Então, muito obrigada. Que Deus nos abençoe. Que o corpo e o sangue de Cristo sejam hoje e sempre a nossa salvação. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais!